Olá, amigos e amigas do querido município de Gouveia. É uma alegria anunciar mais um resultado da ação parlamentar do nosso mandato. A destinação de três microtratores para as comunidades de Pedro Pereira, Bucane e Engenho da Raquel. Esses tratores serão adquiridos pela EMATER, que fará também a entrega. Contem com a nossa parceria, com o nosso mandato, porque foi atendendo o presidente do nosso partido, do Solidariedade, o ex-prefeito Fausto e os vereadores André Ilson, Chiquinho e Amiga Eva. Contem com o nosso trabalho, com o nosso mandato e vamos juntos!